Silvia Plá, Papolas em Julho, tradução Rodrigo Garcia Lopes e Maurício Arruda Mendonça Pequenas papolas, pequenas chamas do inferno, vocês fazem mal? Vocês se mexem, não posso tocá-las, meto as mãos entre as chamas, nada me queima. E me cansa ficar aqui olhando, vocês se mexendo, assim, enrugadas e rubras como a pele de uma boca, uma boca sangrando, pequenas franjas sangrentas, a fumos que não posso tocar. Onde estão seus ópios, suas cápsulas que enjoam? Se eu pudesse sangrar ou dormir, se minha boca se unisse a essa ferida, ou se seus licores me sedassem nessa cápsula de vidro, entorpecendo e acalmando, mas sem cor, incolor. E aí 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 E aí